Olá pessoal, chegamos a mais uma aula, melhor falando, a segunda aula do nosso curso de colorimetria 4º grau. Hoje, como vocês estão vendo, nós vamos falar sobre fundo de clareamento. Mas, peraí, no meu canal já tem eu falando sobre fundo de clareamento. O problema, sabe o que é, pessoal? É que muitas pessoas tiveram dúvida a respeito ainda sobre o fundo de clareamento. Por isso, eu decidi colocar colorimetria 4º grau, de novo, esse tema. E tenho certeza que nós vamos poder, junto, esclarecer muitas coisas. Por quê? Você aí, que ainda não assistiu desde colorimetria fácil, 2º grau, 3º grau, vai ter a oportunidade de correr lá, aqui mesmo no meu canal, assistir todas as aulas, tá? Poder ficar realmente a par de todos os conhecimentos que eu tenho colocado aqui no canal. Além disso, você vai poder participar dos nossos cursos online, que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter ali o link para você poder acessar e poder participar da prova e depois do certificado, que é bem importante. Por que estou dizendo isso, pessoal? É o seguinte, é importante que eu leve para vocês esse conhecimento e vocês também se responsabilizem, criem também essa responsabilidade própria de buscar cada vez mais compreender todo o conhecimento que eu tenho passado para vocês aqui. Para isso, é importante vocês irem lá, fazerem o curso e descobrir se vocês realmente estão aprendendo, de forma que vocês possam relembrar. Além disso, no nosso curso online, tem o certificado, a prova e aí você vai levar de bônus o quê? A apostila, que é interessante você ter ela também. Você pode baixar ela em PDF e você pode ficar com ela e lá tem muito mais conteúdo do que eu estou colocando aqui. E justamente conteúdos fáceis de vocês aprenderem. Serão oito aulas. Uma foi o vídeo passado que eu coloquei. Então assista primeiro, caso você não tenha assistido. Falei sobre design, o que é ser design, por que você deve ser um design. E agora nós estamos falando, estou levando para você fundo declaramento. E aí eu coloquei fundo declaramento a fundo, aprofundado. Porque é isso que nós vamos falar, aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema que tanto as pessoas têm dúvida, tanto as pessoas me perguntam, tanto as pessoas querem realmente estar esclarecidas. Vamos lá? Vamos à aula de hoje, pessoal. Estou muito feliz, porque eu tenho certeza que vai somar na vida de vocês. E quando somar na vida de vocês, isso para mim é importante. Eu fico feliz porque eu sei que eu estou colaborando. Eu acredito que essa é a minha missão, para colaborar com vocês, para que vocês possam fazer um excelente trabalho dentro do salão de vocês. Isso é importante. Então, vamos começar o seguinte. Pessoal, para que a gente entenda sobre fundo declaramento, a gente tem que entender por que a palavra diz fundo declaramento. Relembrando que no nosso fio de cabelo existe cor. Então, para que você possa entender sobre fundo declaramento, você precisa ter os princípios básicos, que é, quais são as três cores primárias? O quê? Você não sabe? Ah, tá. Relebrou. Está em dúvida? Assiste os vídeos. Colorimitria é fácil, segundo grau, terceiro grau, que você vai ficar afiado sobre isso. Pensou? Respondeu? Ok, pessoal. Aí já começa a entender. Porque as três cores primárias, ela dá o efeito justamente da cor no nosso fio de cabelo. É isso mesmo. No nosso fio de cabelo tem as três cores primárias. Mas como eu vou provar isso para vocês? Lá nos vídeos anteriores a esse, tá? Hoje nós vamos exatamente sobre fundo declaramento. No nosso fio de cabelo, nós temos pigmentos que eles são classificados por... Quem assistiu sabe. Eumelanina, feumelanina, tricociderina. Ele vem justamente graduado a dois nomes que eu vou acrescentar aqui para vocês, que são esses dois nomes aqui. Vamos lá. Difuso, tá? Eu quero que vocês jamais esqueçam esse nome. E o grã... Tá? Ó. Grânulo. Esses dois nomes, eles compõem o pigmento que está no nosso fio de cabelo. Mas como assim, José? Me explica. Vou explicar para vocês. O eumelanina, ele é classificado como difuso. Por quê? Naturalmente, a difusão desses grãos, que são esse pigmento que está no nosso fio de cabelo, ele é menor, em menor quantidade. Então, por isso, um cabelo que ele é loiro, de uma altura de uns seis, sete, oito, nove, ele pode ser considerado um cabelo que tem pigmentos difuso. Pela menor quantidade de pigmentos. Vamos entender assim. As cores não estão em todos os lugares? Exemplo, você vê um objeto, né? Quando está batendo a luz naquele objeto, você consegue perceber a cor naquele objeto. Quando você apaga a luz de uma sala, que você está no ambiente de uma sala, por exemplo, você consegue, dependendo da situação, enxergar aquele objeto, mas não consegue enxergar a cor que está nele. Quando você vê imagens do Polo Norte, você percebe que os gelos, as geleiras, elas são brancas. Mas, na realidade, o gelo é transparente. O que vai acontecer é que a iluminação bate na transparência e ele reflete, mostrando que existe uma cor branca ali. Ele vai meio que nos enganar nesse sentido. Então, aí você percebe que a cor em si, ela está em tudo, em todo lugar. E no fio de cabelo não é diferente. Agora, o que vai acontecer é que, de acordo com a quantidade e a qualidade que existe nesse pigmento, é que nós vamos classificar. Por exemplo, os difusos são para cabelos mais claros. Os granulos, e nós podemos chamar granulados, que são os pigmentos granulados. Eles são cabelos afros. Por quê? Porque a necessidade da nossa melanina é de acordo com a necessidade de proteção. Uma pessoa que tem menor quantidade de pigmento e a pele dela é mais clara, significa que a proteção dela é menor. Agora, se ela for para um ambiente muito sol e, às vezes, está exposta a esse sol, o que vai acontecer? Ela está exposta a uma maior radiação. As pessoas afrodescendentes, elas têm maior quantidade de pigmento e, com isso, essa maior quantidade de pigmento, protege ela dos raios ultravioletas. As pessoas que são mais claras têm mais tendência a ter doenças cancerígenas do que as pessoas negras. Por quê? Pelo motivo da quantidade de pigmento que existe, tanto na pele, quanto no fio de cabelo. No caso, a proteção da pele. No fio de cabelo, da mesma forma. E a quantidade do granulado que eu estou dizendo para vocês, ele vai ajudar a você entender o que é fundo de clareamento. Por quê? Quando nós falamos que existem três cores primárias, que estão misturadas ali, e ela dá a cor do nosso fio de cabelo, nós precisamos retirar essa cor para colocar uma terceira cor. Quando você retira uma das três cores, fica duas. Vamos dar um exemplo? Se eu deixo o amarelo e o vermelho junto, ele vai dar que cor? Laranja. Isso mesmo. Então, se eu estou tirando qual a outra cor? O azul, não é? Se eu faço uma descoloração, e a minha descoloração está tirando o azul, para que pigmento esse fio de cabelo vai chegar? No laranja. Então, na hora que eu estou fazendo a descoloração, o fundo do clareamento é o que está ali aparecendo. Então, eu retirei o pigmento azul com a descoloração. Olha que interessante, pessoal. Olha que importante é entender que, na hora que você está fazendo a descoloração, você está tirando o pigmento azul. Isso mesmo. Aí fica o quê? O laranja, que é a mistura do vermelho com o amarelo. Aí você fala assim, José, eu fiz uma descoloração, o cabelo da minha cliente ficou laranja. Então, quer dizer que tinha ali dentro três cores, misturada entre elas, e a descoloração tirou só uma? Sim. Tá, então se eu deixar mais tempo agindo essa descoloração, e ele aparecer ali um fundo do clareamento mais loiro, mais dourado, ou mais claro, e não aparentar um laranja, significa que eu consegui retirar duas cores, e isso mesmo. Significa que você conseguiu, através de uma descoloração, retirar as duas cores que formavam as três. E agora, José? Eu cheguei num tom de clareamento, numa altura, olha aqui, vou mostrar pra vocês a altura de tom que nós temos aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então é isso aí. Se eu consigo chegar numa altura de um nove, por exemplo, ele tá num dourado, significa que eu consegui deixar esse cabelo muito mais fácil de eu trabalhar. E de repente até chegar num olho platinado. Ah, então é isso. Fundo de clareamento, significa que eu estou retirando o pigmento desse fio de cabelo, e ele está revelando uma outra cor embaixo? Sim, perfeitamente. Então, nada mais, nada menos do que fundo de clareamento, é aquilo que você faz quando você precisa revelar uma cor por baixo. É como se você estivesse... Vamos dar um exemplo aqui, ó. Três cobertas por cima de você. Você está deitado, existe três cobertas. Cada coberta, ela tem uma cor, certo? Tá um dia muito frio, e aí você precisou o quê? Sair, né, dessa cama e trabalhar. Vamos entender assim mais fácil, né? Aquela preguiça, vontade de sair pra trabalhar. E aí você vai o quê? Tira primeiro um cobertor, tá? Ficou dois. Esse cobertor primeiro que você tirou, ele tinha uma cor azul, né? Aí ficou o quê? O vermelho e o amarelo, certo? Aí você falou... Eu vou tirar mais um. Aí você tirou o quê? O vermelho. Ficou que cor? O amarelo. Então, pessoal, quando nós aprendemos dessa forma, entendendo que a nossa descoloração está trabalhando, retirando cada pigmento diferente, cada grânulo diferente, cada difuso diferente, em relação ao nosso tipo de cabelo, nós estamos revelando uma outra cor. E aí, quando eu retiro o vermelho e o azul, que foi primeiro as cores retiradas desse tipo de cabelo, e realçou um amarelo, eu preciso levar essa cor para uma cor que a minha cliente deseja. Aí é onde entra o estudo da colorimetria, para que você descubra que cor que você vai colocar. Aí você pode trabalhar os tonalizantes, os matizantes, os neutralizantes, porque tonalizante e matizante nada mais é do que neutralizante. Exemplo, você tirou o azul e o vermelho e ficou o amarelo. Só que a tua cliente quer, por exemplo, um marrom. Que cores que você vai chegar até o tom marrom? Vamos entender. Se eu misturo azul, vermelho e amarelo, que cor dá? Ah, aprendeu? Não sabe? Então assista os vídeos, tá? Sabe? Ok, que bom. Bom saber que você sabe. Então, vai dar que cor? Marrom? Isso mesmo. Descubra por que vai dar o marrom. Descubra por que essas cores vão fechar quando eu misturo as três. Então, naturalmente, eu vou ter que usar uma coloração que tenha pigmentos para chegar a um tom marrom que a minha cliente deseja. E aí, você vai entender que o fundo de clareamento do teu cabelo, da tua cliente em si, ele vai variar de acordo com o tempo que você deixa o descolorante no fio de cabelo. Ok? Então, quanto mais tempo você deixar, mais pigmentos você vai conseguir retirar desse fio de cabelo. E aí, você vai conseguir revelar uma cor que está no fundo. Perfeito? Lembrando que, para que você faça isso, você precisa ter uma consciência de ter o cabelo saudável. Por isso que muitas pessoas não conseguem chegar no fundo de clareamento correto, porque às vezes deixa tempo demais ou tempo de menos. Isso. Tempo de menos é quando você, de repente, deixa esse cabelo no laranja. Não, eu não posso deixar mais tempo, José. Porque se eu deixar mais tempo, esse cabelo vai quebrar. Ou então, ah, o José falou que eu tenho que deixar até o amarelo, eu vou deixar um bom tempo aqui e não vou me preocupar. Vou lhe tomar um café e já volto. Quando você volta, esse cabelo está emborrachado. O que significa? Que você ultrapassou a retirada dos pigmentos que existiam nesse fio de cabelo. Ele chegou a danificar a fibra capilar, que são as macrofibrilas, microfibrilas, protofibrilas, que foram danificadas. E você ficou o quê? Desesperado. Então, antes que você vá lá e faça uma descoloração da tua cliente, procure, olha a minha dica bacana, procure fazer teste em mechas de cabelo separados. Cortou um cabelo? Separa esse cabelo que você cortou, olha, eu vou ficar com esse pedaço de cabelo aqui guardado, porque vira e mecha que eu preciso fazer uns testes de mechas no meu cabelo. E aí você vai brincando com isso. A cliente chegou, faz um diagnóstico nela antes, teste de mecha, para verificar até que tom esse cabelo resiste, essa descoloração. E é isso aí, pessoal. Eu tenho certeza que vocês, que somaram o aprendizado em vocês, não vai esquecer essa palavra difuso e granulado, porque é a diferença. Difuso é para cabelos loiros, vou colocar aqui, ó, loiros, tá? E grânulo, pode ser chamado granulado também, para cabelos afros, tá? Cabelos mais escuros. Então, se eu entendo que eu tenho aqui dois nomes que vão me ajudar daqui para frente, eu vou entender que um cabelo difuso mais para loiro, eu não preciso deixar muito tempo. E lembrando que eles também são mais sensíveis à descoloração. Agora, se eu tenho um cabelo glano, ele é mais afro, ele tem mais pigmento, então ele também é mais resistente a uma descoloração. Só que ao mesmo tempo que ele é mais resistente, você tem que tomar cuidado que, dependendo do diagnóstico que você fez dessa cliente, ele pode trazer um transtorno para vocês. Pessoal, é isso aí, não esquece de compartilhar nas redes sociais de vocês, compartilhe bastante. Estamos aí, ó, crescendo o canal. E eu fico muito feliz com isso, porque, por que estamos crescendo? Porque você está compartilhando, você está ajudando, você está comentando. Pode ter certeza, comentou aqui embaixo, eu vou responder. Comentou aqui embaixo, eu vou responder. Eu adoro passar o tempo do meu dia respondendo vocês, tá? Tirando a dúvida de vocês. E não se esqueça que nós vamos voltar com os vídeos ao vivo. E aí, nós vamos tirar bastante dúvidas de vocês. Qualquer dúvida a respeito disso, fundo de treinamento, coloque aqui embaixo que eu vou estar tirando para vocês. Até o próximo vídeo. Aqui no final, tem as minhas redes sociais também, tá? O meu Instagram e o meu Facebook. Querendo lá compartilhar, eu tenho alguns dias que eu coloco vídeos ao vivo. Eu entro ao vivo fazendo trabalho ali, ao vivo. Então, se você quiser me ver trabalhando ao vivo, entra no meu Facebook e no meu Instagram, que você vai poder participar vendo ali eu trabalhando. Geralmente, no sábado ou nas sextas-feiras, são os dias que eu coloco os vídeos ao vivo. E aí, você vai poder ver eu trabalhando, ver como eu faço ali. E vai ser interessante. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.